Olá, estamos aqui novamente na nossa aula de língua portuguesa. Hoje iremos começar na página 12, tá? Com o exercício 7 que diz o seguinte O príncipe Proteus confiava muito em seu amigo Simba. Leia as frases a seguir. Amigo verdadeiro vale mais do que dinheiro. Não é perto do perigo, é que se conhece um amigo. Então nós temos o quê? Aqui, dois ditados populares, né? Que falam sobre a amizade, sobre os amigos. E aqui diz-se assim na letra A É apenas discussão oral, tá gente? Essas frases são ditados populares bem conhecidos. Você acha que elas expressam um ensinamento verdadeiro? Por quê? Vamos lá. Amigo verdadeiro vale mais do que dinheiro. E não é perto do perigo, é que se conhece um amigo. Gente, elas expressam um ensinamento verdadeiro? Sim, né? Porque quem tem um amigo, tem tudo. Se é um amigo que está do seu lado nos momentos bons e difíceis, bons e ruins, né? Essa pessoa realmente é seu amigo. Porque estar com a gente apenas nas horas boas é fácil. Quero ver ser um amigo que está conosco nas horas difíceis, tá? Nas horas ruins. Então, realmente, pelo menos pra mim, professora Bruna, um amigo verdadeiro vale muito mais do que dinheiro, né? Temos com quem compartilhar as coisas. Uma pessoa que sempre está do nosso lado. E aqui também, ó. No aperto do perigo é que se conhece um amigo. Quando a gente está em horas difíceis, ó, muita gente some, tá? Então, quem fica, quem está do nosso lado nos apoiando, é que nós sabemos realmente que são nossos amigos, tá? É na hora que está tudo dando errado que a gente descobre realmente quem são os nossos amigos, tá? E na letra B, falou assim, que características uma pessoa deve ter para ser um bom amigo. Gente, o que um amigo deve ter? Ele deve ser companheiro, né? Ele deve ser gentil. Também, quando estamos errados, ele deve nos falar que estamos errados. Um amigo não vai só passar a mão na nossa cabeça, não é verdade? Se ele ver que a gente está errado, ele deve falar. É dever dele, tá bom? Então, é assim que a gente vai vendo como que é ter um bom amigo, tá bom? Então, vocês aí que estão vendo a aula gravada, podem citar mais características de um amigo, né? Que vocês acham que deve ter um bom amigo. Comentem com o adulto aí que está com vocês, para conversarem sobre essa relação de amizade, tá? Porque nem sempre uma pessoa que é boazinha, que só passa a mão na nossa cabeça, é nosso amigo. Na verdade, aqueles que nos falam a verdade quando precisa, é que sim, são nossos amigos de verdade, viu? Então, conversem um pouquinho aí com os adultos que estão com vocês, tá? O Mais Ação diz o seguinte, por que é importante ter amigos e como seria a vida sem amigos? Como você se sentiria se não tivesse amigos? Gente, claro que é importante a gente ter amigos, né? A gente precisa de pessoas para brincar, para conversar, compartilhar coisas boas, compartilhar coisas ruins. Se nós não tivéssemos amigos, eu acredito que nos sentiríamos muito sozinhos, né? A vida não teria graça. Então, é muito importante que nós tenhamos esses amigos aí junto da gente, tá bom? No exercício 8 diz, Simba não estava disposto a cumprir sua parte no acordo. O que a embaixadora Marina ofereceu ao Marujo para que ele remasse até o Tártaro? Pinte. Então, né? O Simba, quando fez o acordo, ele não queria cumprir a sua parte naquele acordo. A Marina, né? Embaixadora, o que ela fez? Ela ofereceu alguma coisa para ele, para que ele remasse até o Tártaro. Ela ofereceu o quê? Um baú cheio de ouro, dinheiro ou diamantes? Diamantes, né? Então, vocês irão pintar os dois diamantes aí. Certo? Na página 13, o exercício 9 diz o seguinte. Como Marina conquistou a fidelidade dos marinheiros de Simba, explique. Gente, lembra quando eles estavam passando lá no estreito das sereias que eles ficaram todos hipnotizados? O que que ela fez? Ela salvou a vida de todos eles, né? Foi graças a ela que eles conseguiram sair daquele transe e passar pelo estreito das sereias. Se não fosse ela, eles teriam ido todos para o fundo do mar, tá bom? Então, o que que vocês têm que escrever aí, né? Ela salvou a vida de todos durante a passagem no estreito das sereias. Estreito e sereias é com letra maiúscula, tá? Porque é o nome do lugar. Vírgula. Mostrando-se corajosa e leal, tá bom? É isso que vocês têm que escrever aí, ponto final. Então, vou repetir. Ela salvou a vida de todos durante a passagem no estreito das sereias, vírgula. Mostrando-se corajosa e leal, ponto final. Então, ela se mostrou muito corajosa, né? Leal a todos eles. Se não fosse por ela, né? E aqui, o que que o Simba conquistou, gente? Devolvendo o livro. O que que ele ganhou? Quem que ficou grato a ele? As doze cidades, né? As doze cidades ficaram gratas a ele. E também o rei pediu desculpas, né? Ele conquistou a admiração e o respeito de todos. Além do amor da Marina, né, gente? Até o amor da Marina ele conquistou, tá bom? Então, nós vamos escrever aí. Tem que colocar aspas pra começar, tá? Porque a gente... É um trechinho lá do texto. Coloca aspas. Opa, não dá pra ter. Coloca aspas. E escreva. A gratidão das doze cidades. E N, as desculpas de um rei. Ponto. Aí vocês continuam na mesma linha. Letra maiúscula. Conquistou a admiração e o respeito de todos. Admiração é com demudo, tá? Vírgula. Além do amor de Marina. Ponto. É isso que vocês têm que escrever aí, tá? A professora fala a resposta. Caso vocês tenham perdido, volta o vídeo um pouquinho. E vai pausando quando necessário pra dar tempo de vocês escreverem, tá bom? Porque a resposta é um pouquinho longa mesmo. E no exercício onze diz o seguinte. Imagine que você e seus colegas fazem parte de uma empresa publicitária. Sua missão será criar um anúncio para um cruzeiro. Uma viagem de turismo em alto mar. Observe a imagem e crie para ela uma frase de propaganda que convença seus clientes para comprar suas passagens. Como seria essa frase? Gente, então vocês vão fingir que vão... Que tem que criar, né? Vocês vão criar esse anúncio publicitário. Querendo o quê? Vender uma viagem de turismo. Então, o que que vocês escreveriam aqui? Uma frase pessoal, né? Pra chamar atenção, pra vender essas passagens. Então, tem que ter uma ideia bem legal, tá? Como que frase seria que vocês fariam pra convencer os clientes a comprar essas passagens. Então, vocês têm que criar essa frase aqui. Não tem como a professora dar a resposta. Essa é uma resposta pessoal e vai dar ideia, né? Da criação de vocês, da criatividade de cada um, tá bom? E depois, manda a foto pra mim, só pra eu saber o que vocês escreveram, como é a aula gravada. Mas pode me mandar, como é só uma foto dessa daqui, pode me mandar pelo WhatsApp. Aí também, né? Precisa mandar das outras frases, como vocês estão assistindo a aula gravada, tá? E aqui, né, esqueci de falar, quando chegar no final da frase 10, que foi a que eu disse, fecha as aspas e coloque o ponto final, tá? Não esqueça de fechar as aspas e colocar o pontinho final. Certo? Eu quero criatividade aqui, hein? Como que vocês venderiam essas passagens aí, tá bom? E hoje nós encerramos aí na página 13. Música